Estar em turnê é perrengue, né? O pessoal acha que é glamour, mas o glamour é 1%, o resto é perrengue. Já passamos por muita coisa, mas a primeira que me veio foi uma história que eu estava contando na van, esses dias que me veio na cabeça, que uma coisa que acontece muito, infelizmente, é extraviar instrumento, né? E uma vez na Europa, a gente chegou na Europa e extraviou meu baixo, né? Uma das várias vezes que eu já extraviou. Extraviou meu baixo, tinha os shows na Finlândia e tal, não sei o que, não sei o que lá, sumiu o baixo, fiz um corre e tal, acharam o baixo. Acharam o baixo, fui lá no aeroporto buscar. Quando chegou no aeroporto, não consegui pegar o baixo, porque no dia que chegou meu baixo lá, teve greve dos carregadores, do pessoal que descarrega as malas do avião, e aí eles estavam se recusando a colocar na esteira os instrumentos. Então meu instrumento estava lá, não conseguia pegar, dormiu lá o instrumento. No dia seguinte a gente estava saindo da cidade, eu fui lá, conversei, estava desesperada, porque o pessoal já tinha ido de van, eu ia de trem, falei, cara, estava perto da hora que eu tinha que vazar para ir para o show, aí começou a rodar as esteirinhas. Esse é um dos mil perengues de instrumentos extraviados, assim. Sempre com emoção, né? Com emoção é mais gostoso. Nesse dia do show, eu, nossa, toquei com a alma mesmo. E, bom, e por que vale a pena? Porque é a minha vida. Assim, acho que na pandemia eu consegui, eu pude sentir, eu estava num momento muito delicado, né, de transição de bandas e tal, porque muitas vezes eu cheguei, claro, sabia que eu amava, mas cheguei a me perguntar, meu, e aí, será que é isso mesmo? Será que eu sou feita para a música e tal? E a pandemia e essa distância dos palcos mais especificamente, dos fãs, só me mostrou que, sim, assim, enquanto o meu corpinho aguentar, é isso que eu quero, porque é uma parte muito grande de mim, faz bem para o meu corpo físico, faz bem para o meu mental, muito meu mental, assim, ficou um desastre na pandemia. E faz bem para a minha alma, assim, porque o palco, que é o clímax de tudo, que é a razão por todo o meu cor e vocês, né, a galera que acompanha as bandas, são a razão de tudo, assim, e ter ficado longe para mim foi uma das coisas mais difíceis, assim, que já me aconteceu. Então, independente do que a gente passa, independente do cansaço, sempre vale a pena estar ali e olhar nos olhos de vocês e ouvir as coisas maravilhosas que vocês têm para falar para mim depois do show e curtir mesmo, porque eu amo tocar, suma de tudo, eu amo tocar. Sempre vai valer a pena. Pode perder instrumento, pode ter umas diarreia explosiva, pode acontecer o que for, não sei quais foram as histórias das meninas, mas pode acontecer tudo isso que a gente contou, mas sempre vai valer a pena, porque é o que a gente ama fazer, sem fazer outra coisa tão bem quanto isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho